Olá, muito boa noite. Chegamos à segunda-feira. Vamos começar mais uma semana juntos te informando. Eu daqui, você aí de casa, ajudando também a fazer o nosso jornalismo. Daqui a pouco eu vou liberar o WhatsApp pra você participar. 26 de outubro, na tela já os destaques de hoje. Polícia Militar investiga a abordagem violenta de policiais em Petrópolis. As cenas aparecem em vídeo que circula pela internet. Presos em Araruama, acusados de terem matado jornalista e pré-candidato a vereador Leonardo Pinheiro. Entre os detidos está um policial militar da ativa. Também foi preso homem acusado de ter matado a ex-mulher na cidade de Campos, em setembro desse ano. Nilton Francisco Rangel estava escondido em Minas Gerais, na casa de familiares. É notícia, é agora no seu SBT Cidade. Então faz o seguinte, vem com a gente. Até encontrar com o seu SBT Brasil, as notícias de todo o Estado, a gente abre com essa informação. Foram presos em Araruama, dois homens acusados de matar o jornalista e pré-candidato a vereador Leonardo Pinheiro, em maio deste ano. Entre os detidos está um policial militar da ativa, põe no ar. O sargento da Polícia Militar, Alain Marques de Oliveira, foi preso neste sábado. Ele acusado de matar o jornalista e pré-candidato a vereador de Araruama, Leonardo Pinheiro, conhecido como Léo Pinheiro, de 39 anos. A polícia investiga se a motivação do crime seria a concorrência com a pré-candidata Elizabeth Faria Abreu, esposa do PM. O sargento Alain, da Polícia Militar, não tem qualquer participação ou envolvimento neste crime. O que se tem no inquérito policial são depoimentos de pessoas que souberam por ouvir dizer e não há nenhum depoimento que coloque ele efetivamente na cena desse crime ou mesmo como mentor intelectual, mandante ou tendo qualquer participação. O que há também é um componente político muito grande neste processo. E durante a instrução criminal, que é um local adequado para tal, nós iremos provar a inocência do sargento Alain. A execução aconteceu em maio deste ano no bairro Paraty, em Araruama. Os dois autores do crime foram presos com duas armas, dois carros e um jet ski. Olha que nível chegou. Se matar, tirar uma vida por causa de voto. É assim que está. Para você ver como é que a teta é boa, né? Até se mata para conseguir um cargo. Como é que pode, né? Como é que pode? Em Petrópolis, um vídeo que circula na internet mostra uma abordagem violenta feita por policiais militares no município. Nas imagens, um motociclista é abordado com violência por policiais militares. O rapaz saiu de casa para comprar pão e foi atropelado e agredido. A Mônica Chagas conta para a gente essa história. Põe no ar. A viatura para e o motociclista bate entre o carro da polícia e outro que estava estacionado. O motorista da viatura ainda anda com o veículo prensando o rapaz. Os pães que ele carregava caem no chão. Três policiais vão para cima do motociclista e o agridem. Puxam ele da moto com violência e o jogam no chão. Um dos agentes imobiliza o rapaz e faz uma revista. As imagens filmadas por uma câmera de segurança foram divulgadas na internet. O caso aconteceu na comunidade Vila Carangola, em Petrópolis. A repercussão causou revolta nas redes sociais. Esse internauta questiona o procedimento e diz que a violência policial no estado do Rio tem que acabar. E lamenta ainda que esse tipo de ação só acontece com preto, pobre e favelado. Essa outra pessoa diz que nada será apurado a não ser a versão dos policiais. Após divulgação, a Corregedoria da Polícia Militar abriu investigação e afastou os agentes. O rapaz que foi atropelado e agredido foi liberado, mas recebeu multa por estar sem capacete e habilitação. Os policiais envolvidos no caso devem ser ouvidos ainda hoje no Batalhão de Petrópolis. Em nota, a corporação afirmou que não compactua com desvio de conduta dos integrantes da Polícia Militar e informou que a população pode fazer denúncia anônima através do telefone 2725 9098. E aí você pode estar dizendo em casa, ah, mas e se for bandido? Nem que fosse bandido. Não é dessa forma que a polícia tem que tratar as pessoas. O Estado não pode se comportar como bandido. A gente está, é aquela história, mostre a outra face. Como é que o Estado quer corrigir a bandidagem se ele se comporta tal como ela? Não tem como, meu amigo. Aí você pensa bem, quem tem que julgar é a justiça. Esses agentes policiais aí, eles já fizeram o julgamento deles. Trataram um cidadão, que provavelmente daqui a pouco vai provar a sua inocência, tudo indica que não tinha nenhum tipo de vínculo com a criminalidade. Eles fizeram o seu julgamento e já agiram, né, massacrando esse cidadão. É dessa forma, é essa polícia que a gente precisa? É essa polícia que o morador de Petrópolis precisa para tomar conta da cidade? Não, não é dessa forma, porque agir dessa forma já age o bandido. E na sua tela agora, para o intervalo, é qual cidade? Angra dos Reis, nossa linda Angra dos Reis. A gente vai dar aquele passeio de barco rapidinho aí, tá bom, em Angra? Já, já, a gente volta com outras notícias para você. Vamos lá. E agora, gente, uma boa notícia para quem tem que usar fraldas, então preste atenção. As fraldas Bem-Estar possuem tecnologia japonesa, que proporciona uma qualidade superior. As fraldas Bem-Estar possuem núcleo duplo de absorção, exatamente onde recebe mais xixi. Só a Bem-Estar tem fechamento ajustável com elástico curvilíneo. Você abre e fecha a fralda quantas vezes quiser, sem rasgar, permitindo melhor ajuste, evitando atrito nas pernas e vazamento com a fralda ajustada no corpo. Fica mais discreto, então, para ninguém perceber que você está usando fralda. Gente, olha, para complementar, a linha Bem-Estar tem a toalha Bem-Estar, que possui agentes bactericidas que eliminam 99,9% das bactérias e aloe vera. A toalha Bem-Estar proporciona limpeza sem abrir mão dos cuidados com a sua pele. E atenção, gente, outubro é o mês de ofertas da Carta Fabril em todas as logarias tamoio. Confira só. Tem a fralda para os adultos, Bem-Estar Econômica, pacotão de R$ 36,90 por R$ 29,99. Tem a toalha Bem-Estar, que elimina 99,9% das bactérias, de R$ 5,90 por R$ 3,99. E a fralda infantil, Lupin Baby, IP, pacotão gigante, de R$ 35,99 por R$ 33,99. Lenço umedecido, Lupin Baby, gente, sabe de quanto? De R$ 5,99 por R$ 3,99. São super ofertas que você só vai encontrar em todas as drogarias tamoio, nas regiões dos Lagos, Serrana e Sul Fluminense. Então, se fosse você, eu passava em uma drogaria tamoio já mais próxima e aproveitada. Vamos seguindo, então, para todo o interior do Estado. Vamos falar de eleições 2020. Roda a vinheta. 24-988-550-777, esse é o Zap da Notícia. A gente quer saber o que você deseja dos políticos aí da sua cidade, o que tem que mudar. E a agenda aqui é do eleitor, é o que eu sempre digo, é a agenda do eleitor no ar a partir de agora. E a participação vem de onde? Volta Redonda? Vamos ver. O que esperar dos novos candidatos, Adriano? Você aceitaria que um engenheiro fizesse uma cirurgia cardíaca em você? Claro que não. Eu também não. Ele não tem formação para isso, por melhor que ele seja um engenheiro. Certo? Mas a gente indica, com todo respeito, o João do Leite, o tio do ovo, o Zézinho da Esquina, o João do Gás, para legislar em meu nome. Não pode dar certo? Pode? Pô, pergunto. O que esperar das eleições de 2020? É isso aí, Gilmar. Chega de blá, 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 de promessas mentirosas. Chega de inflar o poder público, senhores prefeitos aí das várias cidades do interior do Estado, com cabos eleitorais, né? Que nada entendem sobre a administração pública. Que sejam colocadas aí pessoas, né? Capacitadas à frente das pastas dos municípios para que os problemas da população sejam solucionados de fato, né? Nas mais diversas áreas, educação, saúde e por aí vai. Não pode continuar desse jeito. E você, já fez aí o seu vídeo? Faça agora. Diga aí seu nome, a cidade onde você mora e manda para a gente, tá? A hora de cobrar é agora. 24-988-55-0777 é o zap da notícia. Esperamos a sua participação. Vamos para essa informação. Polícia Civil apreende cerca de uma tonelada de maconha que saiu do Paraná e seguia para favelas do Rio de Janeiro. A droga estava escondida embaixo de cargas de melancias. Veja agora na reportagem do Jackson Silva. O caminhão seguia para o Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio, quando foi abordado pelos policiais civis nesta sexta-feira. No meio do caminho, a surpresa. Cerca de uma tonelada de maconha que estava embaixo de dezenas de melancias. A carga de drogas foi encontrada graças ao monitoramento de inteligência dos policiais civis. O caminhão saiu do Paraná e seguia para favelas de São Gonçalo. O motorista Francisco Ferreira Filho e Hélio Inácio Luques foram presos em flagrante. Eles vão responder por tráfico de drogas e associação para o tráfico. A polícia investiga a origem da droga. Você está vendo lá a carga passando, melancia. Ah, que legal, está trafegando melancia ali. Como é que pode, país produtivo, escondendo droga. Que coisa chata, até que ponto, até onde vai isso no nosso estado do Rio de Janeiro, no nosso país. Até que ponto. Vamos mais uma vez para a sua participação. 24-988-55-0777. É o zap da notícia e manda a sua bronca para a gente. O SBT Cidade é a voz do morador do interior do estado. Vamos à região dos lagos. Agora, então, em Cabo Frio, por lá, gente, a queixa vem dos moradores do distrito de Tamoios. E olha, a bronca lá é quanto a esse acúmulo de lixo aí. Um lote que fica na rua Alameda das Bromélias. Vai vendo só, gente. Segundo os moradores, o local virou um lixão. E é isso que a gente está vendo aí. Pois é. Moradores vizinhos desse espaço, esse queixam do mau cheiro, da proliferação de animais peçonhentos. Porque ali dá. Rato, barata, tudo que você possa imaginar, né? O que implica, é claro, do bem-estar e na saúde pública do local. Ei, que situação, hein? Imagina você morar, conviver com uma situação dessas, né? Isso aí tem morador porco também jogando. Às vezes não mora perto, vem de longe e joga ali. Em nota, a Prefeitura de Cabo Frio disse que as imagens são antigas. Que a caçamba que aparece ali foi retirada do local. E que a coleta de lixo domiciliar é realizada todas as terças e sextas-feiras. Olha, Prefeitura de Cabo Frio, a resposta de vocês foi essa. Tudo bem. Mas o morador de lá disse que não está, que essa imagem não é antiga, não. Que a coisa está exatamente desse jeito, tá? Pois é. De Cabo Frio, vamos dar um pulinho na cidade vizinha? Arraial do Cabo, o que está acontecendo por lá? Está pensando que Arraial é só Tudo Maravilha? Que é só Caribe Brasileiro? Quem dera, né, meu amigo? Quem mora lá sabe que não. Lá no bairro Monte Alto, por exemplo, rua Araci Machado, sempre que chove, a rua se transforma em um piscinão. Os moradores, eles arranjaram até um jeito bem-humorado para poder protestar contra esse problema. Veja só. Alô? É da onde? É da Maribais? Também está assim também? Não tem como, não tem como. Deixa eu terminar aqui primeiro. Já estou acabando, tá bom? Tá bom? Vai ler, ó. Deixa eu ralar, deixa eu ralar, deixa eu ralar. Deixa eu encher isso aqui. Deixa eu acabar. Já acabou. É, meu amigo, será que só o Homem-Aranha, ele consegue dar jeito nisso tudo ali? Ou a Prefeitura deveria cumprir com o seu papel e dar uma folga para o Homem-Aranha que está ali? Olha ali, é isso aí, ó. O Homem-Aranha tirando a água, né, no balde. E, meu Deus do céu, quando chove a rua fica alagada, a Prefeitura de Arraial do Cabo. E o que diz o Poder Público aí? Tem resposta? Tem, né? Em nota, a Prefeitura de Arraial do Cabo disse que as ruas dos distritos, que não são pavimentadas, vão receber manutenção com saibro. Olha, parabéns, Arraial do Cabo, bota saibro que a chuva leva tudo. Que o serviço começou no início deste mês e está sendo feito por etapas em relação ao problema da rua Araci Machado, lá do Homem-Aranha. É, vai mostrando aí o Homem-Aranha, tirando lá a água da poça. A Prefeitura disse que ela já está incluída no cronograma de manutenção da primeira etapa, ou seja, asfalto aí, né, população de Arraial do Cabo, nada. Porque a Prefeitura já disse que vai botar é barro, né, saibro, pra tapar buraco. Ih, meu Deus do céu. Nova Friburgo, na região serrana, é lá que a gente faz a nossa parada, a Cidade Real. Isso, é o único município do nosso país fundado por decreto real do Rei de Portugal. Eu volto já. Muito bem, vamos em frente então. E olha, 80 estudantes de medicina se formaram neste sábado no Unifá, em Valença. A solenidade seguiu lá todos os protocolos de segurança e foi transmitida via internet. Para os alunos e para os professores, esse foi um momento muito especial e de grande emoção, claro. Confira. Nosso lema é educação que transforma. E a gente transforma a gente do Brasil inteiro. Quando fazemos levantamento de onde vêm nossos alunos, temos alunos de todos os estados do Brasil formando aqui. E isso semeia a transformação em todo o nosso país. A gente já entra aqui com o hospital escola, agora dois, né? A maternidade. Desde o começo da faculdade, eles colocam a gente pra estar ali em contato com o paciente, fortalecendo a relação do médico com o paciente. Saindo daqui muito mais preparado profissionalmente. E os professores, em geral, acolhem a gente muito bem. Foi muito gratificante. A faculdade é muito boa, excelentes profissionais, excelente estrutura. Então, nesse momento de pandemia, somente os formandos tiveram presentes aqui. Todos os familiares, entes queridos, puderam acompanhar a cerimônia pelo YouTube. E, com certeza, tivemos muita gente acompanhando. Talvez tenha sido o maior evento de formatura da história do Unifá. É você estudar uma forma diferente de fazer as coisas. Está aí o Unifá, está de parabéns. Imagina só para os pais que pensaram que estava tudo jogado fora esse ano, né? Que seria um ano perdido. Olha aí a formatura acontecendo. É aquela questão do novo normal, né? Se a gente botar a cabeça para funcionar e botar ideias em prática, a gente consegue fazer as coisas. Parabéns ao Unifá e a todos os formandos aí, aqueles que acabaram de se formar em medicina. Mais do que nunca, o nosso país precisa de ótimos profissionais da saúde. Outras notícias pelo Estado. Vamos lá, vamos ao nosso giro. Foi encontrado em Minas Gerais um homem acusado de ter matado a ex-esposa em Campos, os oitacazes. Newton Francisco Rangel, de 67 anos, era considerado foragido. Ele estava num sítio de familiares no município de Itaúna, a 545 quilômetros de Campos. A vítima, Mara Damasceno Cristina Tavares, de 55 anos, foi morta no dia 15 de setembro. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que uma caminhonete para na frente da casa dela, um homem desce e efetua disparos contra a garagem onde a vítima estava. O autor dos disparos, segundo a polícia, é Newton. A chegada dele à delegacia de Campos foi marcada por confusão e muitos protestos. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 50 quilos de maconha em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A droga estava escondida em um carro e seria entregue na comunidade do Jacaré. Os agentes fizeram um cerco na manhã deste domingo na rodovia Washington Luiz e conseguiram evitar que a maconha chegasse à favela. Um homem morreu e cinco pessoas ficaram feridas em um acidente entre um carro e um ônibus na madrugada de hoje, na DR 393, na altura de Volta Redonda. As vítimas estavam em um carro, com a placa de Barra do Piraí, cidade vizinha, e foram levadas para o Hospital São João Batista. Mas uma delas, um homem de 32 anos, acabou não resistindo aos ferimentos. As causas do acidente ainda são desconhecidas. Morreu em Petrópolis o fundador do PHS, Partido Humanista da Solidariedade. Felipe Guedon tinha 88 anos e sofreu um infarto fulminante neste domingo, 25 de outubro, exatamente no Dia da Democracia, que foi tema, inclusive, de um livro escrito por ele recentemente. Nas eleições de 2018, mesmo com dificuldades de locomoção, Guedon fez questão de votar e deu um show de cidadania. Ele deixa sete filhos, 12 netos e quatro bisnetos, além da viúva, Lúcia Guedon, com quem esteve casado por 63 anos. Muito bem, nosso giro de notícias foi esse, giro de abraços. Vamos lá, quem está ligado com a gente, olha só. Abraço para Conceição do Carmo e o Oscar de Nova Friburgo. Obrigado, Conceição e Oscar. Renato de Rio das Ostras, tem o Alex Silva do bairro Flecheira, São Pedro da Aldeia, aonde também está ligado o nosso amigo Braz. Quem também? Atlete de Angra dos Reis. Tem o Paulo Sérgio e a Rosa do bairro Âncora, lá em Rio das Ostras também. Tem a Célia de Paracambi e o Hélio de Guaba Grande. A gente, obrigado pelo carinho. SBT Brasil bate a porta, voltamos amanhã. Cuidem-se, até lá.